Música Olha só rapaziada ele me trouxe pro Brasil Fala ai meu truta Isso ai aqui é o Brasil Olha lá ó Olha? É a estátua... não é... 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 É o Cristo vive É o Cristo vive É no Brasil né? Ô calma ai boy Aqui não é Brasil não pô É o Cristo vive Aqui não é Brasil não Tô te falando... calma Deixa eu guardar meu celular aqui Ô boy aqui não é Brasil não É sim pô Olha caraca de rato Olha rato pra caralho Rato gigante Não pô aqui eu sei onde é Eu sei onde é Eu vi no Buscapé Eu vi no Buscapé Aquele... Eu vi no Buscapé Eu vi no Buscapé A gente está em Paris Eu vi o filme lá do... do Ratatouille Paris? A Cidade do Amor? É Cidade do Amor É Cidade do Amor Opa Ai, tem o rato dormindo? É o rato baiano Não, aquele rato ele é do Marvin É do Marvin Fox Falando pra mim que é do... É igual o Marvin É baiano Eu acredito, baianinho Olha, dormindo Baianinho, baianinho É... Então a gente vai ter que sair daqui então né? Ah então vamos Eu acho que errei o caminho viado Caramba! O meu Wade falou que era pra cá Ô bicho, aqui tem uma família inteira de ratazana Olha, está tudo dançante Oi, tudo bom? Não mexe muito não Que elas atacam, tá? Eles atacam, tá? Não vai atacar não Vai, deixa eu ver Deixa eu ver Olha isso aqui ó Ai, oi, que é isso? Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos pela ficha de kart mesmo Vamos pela ficha de kart mesmo Eu lembrei porque Lembrei porque A igreja falou que tinha que matar os gatos pretos aí ó Tá vendo? Agora tem rato Vamos embora Então tá aqui, bicho Agora a gente chegou no lugar certo Aqui é... Pelo visto pareceu o Brasil Aqui é o Brasil? Tem bastante árvore, bastante praia Ó Parece o Brasil, ó Fusquinha tunado, ó Aí, vai com calma aí Vai com calma aí Vai Pô Eu acho que deu merda, hein Acho que a gente bateu Eu acho que a gente foi pro back rooms Eu acho que é back rooms É depois da morte Meu Deus, o que que tu fez com o carro, cara? Ó, tem um cara ali ó Vamos fazer uma pergunta pra ele ali ó Vamos, vamos, vamos Parece que tá fazendo um show de rock and roll Tô vendo ali ó E do lado dos... Ó, tu não é de carro? Ó, irmão, tudo bom? Ó, a gente tá no rio, pô O cara tá cantando uma música ali ó Essa música é boa, essa música é boa Como é que eu sa... Eu gosto de sentar no diabo Isso aí é aqueles... Artistas... É... É... Caralho Muito bom Muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Você é muito bom Very good Iê patrão, gostou, patrão Gostou, patrão Gostei, gostei, gostei A gente veio pra cá E aí cara, beleza? Ah, a gente veio do Japão Bom dia, tá? O cara... Sai fora, minha... Tá louco Não, aqui no Japão É porque lá no Japão a gente cumprimenta assim Eu não cumprimento assim não Tá louco, meu irmãozinho Ih, o que? Olha o cara... Olha, tá com a soft na mão Ele tem a soft Eu não acho que é soft isso aí não, hein? E aí galera, vocês vão ajudar aí Nós fortalecer Nós ajuda, né? Né? Nós ajuda É, a gente tem Eu não tenho nem o real não aqui não Mas aí, o que vocês tem aí pra fortalecer aí, né? Nós tava tocando aí, né? Fazendo o dia aí feliz aí, dourarada aí Tocando aí, vocês tem que fortalecer aí, né? E aí? Eu tenho ó, tem uma coisa muito boa pra tua Pera aí Malaguei Olha, a gente só tem isso, cara Trocão? Ih, olha Não, e esse carro aí que vocês viram aí? Oh, não E esse carro aí que vocês viram aí? É alugado É alugado É alugado Aí, no caso, nós vai ter que ficar com tudo, né? Que vocês tem aí O que vocês tem aí? Ih, ih A gente só tem o carro Pode levar o carro O carro pode levar Pode levar o carro É o seguinte, eu já fui roubado uma vez Já roubado uma vez Pediu pra mim o telefone e uma bunda Aí eu liguei essa semana pro Takimishi Então eu não tenho mais nada não, mano É verdade Agora eu entendo Aqui Aqui, nós não gostamos dessas coisas não Aqui é só tiro e bomba Ô, dá o carro pro cara Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Pode levar Não, não, não quero não Não quero não Aí tá mandado esse carrete Aí tá mandado aí, ó Não, não, tá não Tá meio boa aí, ó Vira aí, ó Vira aí, ó Ih Vamos embora daqui Vamos voltar pro Japão Vamos pra Shibuya Bora voltar a Nado Vamos voltar a Nado A Nado? Vamos, vamos sim embora então Vamos embora Fora assim Tchau 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 Tchau